O Bananinha Eduardo Bolsonaro postou uma notícia reclamando sobre o altíssimo preço da gasolina no Acre Só esqueceu de um detalhe, essa matéria foi justamente feita durante o governo do seu pai E aí ele apagou e não pediu desculpas em nada disso e tá tudo certo O gado acreditou, aplaudiu e beleza Mas pior do que isso, ele postou uma manchete de uma economista respeitadíssima e excelente Muito corajosa, diga-se, que é a Zena Latifi Como se ela estivesse passando pano pro governo Lula Quando na verdade, no corpo do texto, ela estava elogiando a política econômica do final do governo Bolsonaro Ou seja, nós vamos falar sobre toda a incapacidade Nós vamos falar sobre toda, assim, a mesquinhez desse sujeito Que não lê o que vota, que não lê o que publica Que é um disseminador de notícia falsa Que já tomou-lhe um cacete deste que vos fala Em todas as instâncias possíveis e imagináveis da justiça Só restou ele recorrer ao tribunal de Haia Pra ele tomar outro pau lá meu, né, por causa do apelido Bananinha Mas nós vamos falar sobre tudo isso logo depois que você se inscrever no canal Pra receber as notificações, clicar aí no joinha Clicar aí, se inscrever no canal pra receber as notificações não, né Clicar no sininho pra receber as notificações Deixar o seu like também Entrar nos nossos grupos de WhatsApp Em que você tem comunidades, em que você tem vários debates Assim como a gente tem comissão aqui na Câmara dos Deputados Comissão de Educação, Comissão de Trabalho, Comissão de Serviço Público Nós temos várias comissões também nos nossos grupos de WhatsApp Que nós estamos utilizando pra quê? Primeiro, pra formular projetos de lei Segundo, pra construir também o livro amarelo do MBL Que é o nosso caderno de teses Que nós vamos utilizar desde o militante Até o nosso candidato a prefeito Nosso candidato a governador Nosso candidato a presidência da república Que nós teremos, este ano nós formaremos partido político E nós teremos o caderno, o livro amarelo De teses que vai guiar Desde os mandatários Até a militância política Clube MBL pra você Que quer receber em primeira mão Todas as notícias de Brasília Bom, a primeira notícia Que é bizarra É do Bananinha Querer criticar a alta do preço da gasolina Utilizando uma notícia Do governo do seu pai O sujeito nem lê a data da notícia Ele não precisava nem ter lido o corpo da matéria Bastava ter visto a data E aí apagou Não pediu desculpa Não se retratou É a maneira, né Bolsonarista De se fazer as coisas, né Errou Ah, não interessa Apagou o erro Deixa o erro pra fora da história Igual estalinista, né Pô, virou traidor Vamos passar um photoshop aqui E apagar a imagem desse sujeito da história Pois muito bem Quando ele poderia Vamos pegar um exemplo muito claro Foi uma coisa que eu falei A Marina Silva Deu um discurso esdrúxulo Falando que aumentou o desmatamento agora no governo Lula Porque os bolsonaristas estariam retaliando o governo Lula Meu Deus Era só o Bananinha pegar essa notícia e esculhambar Porque é o paradoxo do desmatamento, né O desmatamento acontece porque o Bolsonaro é negligente, é leniense É leniente E deixa o desmatamento acontecer Aí vem um governo Que supostamente protege o meio ambiente E de repente o desmatamento começa a crescer Por causa da retaliação em relação a madeireiros bolsonaristas Então assim É como se a lei de oferta e demanda não existisse, né Entrou o governo Lula De repente um europeu pensou Nossa, que vontade de comprar um mogno Bateu aquela vontade de comprar uma madeira de lei Que é uma delícia Vamos deixar a galera desmatar pra gente importar Pelo amor de Deus Assim, é um negócio ridículo 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 Fato é que o governo Lula está uma absoluta bagunça E eu falo aqui um bastidor de Brasília pra vocês Tem ministério do governo Lula Que hoje só tem o ministro e o secretário do ministro Que não tem uma estrutura nenhuma Tamanha é a desorganização do governo Já falei várias vezes pra vocês Nós estamos há várias semanas sem votar matérias de interesse do governo Porque o governo não tem maioria E eu tenho falado isso há muito tempo E o pessoal não Passou a PEC da transição O governo está abafando Não sei o que Temos uma nova legislatura Vamos lembrar que quem construía a maioria pro Bolsonaro Era Arthur Lira Com orçamento secreto Acabou o orçamento secreto Ele construiu a maioria pro Lula Pra aprovar a tal da PEC da transição Do calote de Argentina, etc e tal Com orçamento secreto Supremo tomou uma decisão correta Amém Olha a dificuldade do Supremo tomar uma decisão correta E derrubou o orçamento secreto Agora acabou Arthur Lira articulando pra ter maioria Agora o governo que se vire Como é o correto Nunca foi papel do presidente da Câmara dos Deputados construir maioria O papel do presidente da Câmara dos Deputados Primeiro Prestigiar a agenda legislativa dos deputados E pautar matérias de interesse do governo Ou não pautar quando a maior parte dos parlamentares Não quiserem sequer votar aquela medida Principalmente medida provisória Olha, a gente não quer nem votar Porque a gente quer deixar Como a gente chama aqui no jargão político Caducar A gente quer fazer com que a medida provisória Perca os seus efeitos Porque a medida provisória não é nada mais do que uma lei Que tem um efeito temporário Se o Congresso Nacional não decide sobre essa lei Essa lei cai, naturalmente Sem que a gente precise rejeitar a medida provisória Por isso que você nunca vai ver uma votação Assim, pelo menos eu nunca vi De uma medida provisória sendo rejeitada Você simplesmente não vota E deixa cair com o tempo, né? Muito bem Aí o Bananinha mandou outra A Zena Latifi Colocou Desemprego está alto Mas está baixo Essa foi a chamada Do texto dela E aí o Bananinha pensou o quê? Bom, tem essa manchete Essa manchete é do Globo Aí primeiro Ele confunde O que é reportagem O que é editorial E aí eu concordo Que o Globo E a Globo Tem sido absolutamente parciais E militantes em defesa do governo Lula Com um colunista O colunista Ele tem uma opinião Que independe da opinião do jornal E que independe da visão Que é passada pelo repórter E pelo jornalista Primeiro Ele só leu a manchete Achando que era passação de pano Para o governo Lula No corpo da matéria A Zena estava elogiando A política econômica Do final do governo Bolsonaro Ou seja O sujeito só leu a manchete E atacou uma manchete Em que a economista Absolutamente respeitada pelo mercado Estava defendendo A política econômica Do governo do pai dele Ou seja O cara Eu conheço Eu conheço Todo mundo aqui conhece Todo mundo conhece Mesmo os bolsonaristas Falam pra mim de bastidor É claro Que eles não tem coragem De falar publicamente Porque eles sabem Que eles vão ser linchados Pelos bolsonaristas Porque os bolsonaristas Tem essa política estalinista Fez uma crítica É traidor Vamos atrás dele Vamos destruir E é isso aí E é justamente Nesse estalinismo deles Aliás Esse estalinismo deles Que fez com que eles Perdessem a eleição Fez com que eles Se queimassem Com muita gente Que poderia ser aliado Gente Eu não estou falando Às vezes o Bolsonaro Tem uma briga com a imprensa É natural A maior parte Dos jornalistas Eles são de esquerda E vai ter embate De um governante de direita Com jornalista de esquerda Mas gente Eu não estou falando Pro Bolsonaro E assim Eu nem gosto mais De falar de Bolsonaro Porque ele não é mais Presidente da república Minha função agora É fiscalizar o presidente da república Que é o Lula Mas só voltando um pouco Pro Bolsonaro Eu não estou falando Pra ele não brigar Sei lá Com a Miriam Leitão Que vai criticar ele De qualquer maneira Eu estou falando Pra ele não brigar Com o William Wack Que é um cara de direita Eu estou falando Pra ele não brigar Com a Zena Latif Que é uma economista Que tem um ponto de vista liberal Então não é nada Então não é nada demais Não estou falando Ou então chega Ou então chega numa comissão Se você xingou Que surgiram Aqui começaram E começaram a legislar Não O Congresso veio do povo Eleito pelo povo E atendendo as demandas do povo Ah mas a maior parte da população Rejeita o Congresso Nacional Rejeita o Congresso Nacional Mas reelege E quando não reelege Elege um sujeito Que tem as mesmas práticas Ou até piores Do que o sujeito Que perdeu a reeleição Então meus amigos Ou a gente aprende A gente já tem um mínimo de senso crítico De ao menos ler aquilo Que nós estamos divulgando Publicando Legislando sobre Ou a gente vai continuar Sendo um país medíocre Aliás pra baixo de medíocre Porque quando a gente para Pra analisar Indonésia Quando a gente para Pra analisar Uruguai Paraguai Nós estamos ficando Pra trás do mundo Em subdesenvolvimento A gente já não está Ficando pra trás De país desenvolvido A gente está ficando Pra trás de mundo Subdesenvolvido Então a gente precisa correr muito Só pra ficar parado Como dizia a Rainha de Copas No País das Maravilhas Aqui nesse reino Se corre muito Só pra ficar parado É isso que a gente Está precisando fazer Porque se a gente Fica parado Inerte A gente está Devagarzinho Ficando pra trás E cada vez mais rápido Com inteligência artificial Com automação E vai nos restar O que o Harari Já escreveu E já deixou muito claro Inclusive quando ele veio Aqui na Câmara dos Deputados País pobre Que não desenvolver Sua população Pra trabalhar com inteligência artificial E com automação Vai viver de esmola De país desenvolvido Vai viver de renda básica Universal De país desenvolvido Não vai ter emprego Vai viver com uma miséria Dada pelos países desenvolvidos E vai ter que aceitar Porque não vai ter trabalho E não vai ter função Pra exercer É esse o futuro É esse o país Que você quer pra você Não é o que eu quero Mas é pra onde a gente Está caminhando Sueño e Más 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 Tchau Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma